Ache a Camala, decidenta linda, aqui em Cariásica Hoje o tempo firmou, tá um solzinho gostoso Obrigado a Camala Harris por cuidar do clima de São Paulo Camala já ganhou aqui em Sergipe Ache a Camala, estamos com você de grande ideia, tem de aroma Eu faço cá de Camala, a primeira presidenta dos Estados Unidos É multalense, aqui na empresa já conseguimos dois votos pra Camala Sábado vai ter virar voto no barreiro de cima Levem bolo e café, faz o cara Ache a Camala, em Niterói, RJ, ela já levou Ache a Camala, a presidenta que o povo abraçou Camala já ganhou aqui em Sergipe Ache a Camala, estamos com você de grande ideia, tem de ideia A Camala já ganhou aqui em Cariásica Hoje o tempo firmou, tá um solzinho gostoso Obrigado a Camala Harris por cuidar do clima de São Paulo Camala já ganhou aqui em Sergipe Ache a Camala, a presidenta linda, aqui em Cariásica Hoje o tempo firmou, tá um solzinho gostoso Obrigado a Camala Harris por cuidar do clima de São Paulo Ache a Camala, a presidenta linda, aqui na empresa já conseguimos dois votos pra Camala Sábado vai ter virar voto no barreiro de cima Levem bolo e café, faz o cara Ache a Camala, em Niterói, RJ, ela já levou Ache a Camala, a presidenta que o povo abraçou A Xacamala, a presidenta que o povo abraçou A Xacamala, a Xacamala, a presidenta que o povo abraçou Aqui na empresa já conseguimos dois votos pra Camala Sábado vai ter virar voto no barreiro de cima Leve bolo e café, faz o cá A Xacamala, em Niterói RJ ela já levou A Xacamala, a presidenta que o povo abraçou A Xacamala, a presidenta que o povo abraçou A Xacamala, a Xacamala, a presidenta que o povo abraçou Camala já ganhou aqui em Sergipe Camala, Xacamala A Xacamala, a presidenta que o povo abraçou